Ok gente, é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Dishonored 2. E bem, vamos continuar aqui, basicamente a gente tem que invadir a casa daquele cara. O último episódio trouxe o corpo do inimigo desse cara aqui, né? Esse aqui é um líder religioso, ele tava basicamente numa guerra ideológica com um cara da máfia. Então, nesse episódio aqui, bem, o corpo daquele cara sumiu, então eu não vou nem me preocupar em jogar ele fora. Bem, eu não sei até que ponto eu tô seguro aqui. Para a fechadura de Dindosh, ok. Dá pra eu ir andando por aqui? Oi. Ó, tô neutro, ok? Ótimo. Ele falou pra tolerar, então me tolere. Aqui, ó, a deles tava com o território dividido. Ah, é verdade, né? Assim, meio que eu matei, assim, né? Alguém. Vou ficar com esse cachecol bonito, nem vai. Trouxa. Ninguém me viu, eu espero. Como é que eu... Ué? Como é que eu abro a fechadura? Ué? Como é que eu sei? Solução da fechadura. Madame Natsio, porta rapé. Ok, calma aí. Deixa eu até tirar uma foto disso aqui, calma aí. Calma aí. Beleza, deixa eu até deixar a foto aberta aqui. Ok, Madame Natsio. Gente, parem. Agora, o final. Tá aí. Deixa eu pegar isso aqui. Fechar aqui. Deu, tá tudo certo. Ok. Eu peguei um healing? Peguei. Beleza. Natsio, porta rapé. O que é um porta rapé? Não faço ideia. Mas tudo bem. Daí. O que? Pra você vir aqui, por favor. Não dá pra fechar essa porta, não? Não, beleza. Então tá. É... Aqui. A conter. Distintivo de guerra. Distintivo de guerra. Lady Winslow. Pingente de pássaro. O que era o que tava ali. Ok. Daí. Finch. É... Tô olhando aqui no celular. Um anel. Daí. Uma cola. Um diamante. E aqui. Aqui. Deu. Isso aqui é um porta rapé? O que é um porta rapé, gente? Não sei. Desculpem. Tá aí. Informação top. Abri a fechadura. Vamos entrar. Até... Ok. Peraí. A missão acabou? Ok. Eu fiquei equilibrado, no caso, né? Só que... A missão acabou, mano? What the fuck? Missão 7, já? Ué. Pensei que a gente ia pro barco. Tipo, a gente ia fazer isso e a gente ia pro barco. Ou não. Ok. 7. Uma rachadura na placa. Há 3 anos, na mansão de Armin Stilton, foi realizado um ritual estranho envolvendo Delilah Copperspoon e seus seguidores. Ao entrar, descubro o que puder sobre os segredos de Delilah. O que aconteceu com ela, será? Ela... Eu não sei. Eu não sei. Ganhou os poderes porque queria dominar o reino, é isso? Óbvio que vai ter mais coisa. O que aconteceu com ela? Essa casa contém os segredos de Delilah. Ela se ergueu de uma tragédia, pegando o império e alterando ao seu bel prazer. Com o duque Lucabel, ela transformou um diletante mimado em um criador de intrigas que ajudou a tomar meu trono. Ela se fez imortal. É. E mesmo a espada de meu pai não foi suficiente. Eu vou descobrir como ela fez essas coisas. E eu, será que ela vai fazer também? Eu vou enfiar uma espada no coração dela. O legal é que as cutscenes e tudo mais mudam completamente, né? Tipo, se você escolheu o corvo no começo do jogo. É um outro jogo. Isso é estranho. Me sinto sugada por esse lugar. Alguém aqui? Nossa, que mansão horrível. Uma mansão grande, assim. Que deselegante, minha gente. Tem os marrona, uma manta de osso por perto. Ok. Agora. Será que é o Stilton? Alguma coisa está errada aqui. Até mesmo o ar parece... Eu não consigo usar magia. Eles largam comida para mim. Para dentro ou fora, como o tempo. Acho que não tem medo. Não consigo. Eu acho que não consigo, pelo menos. Nós vamos começar em breve. O duque está pagando os uivantes para deixarem comida para o Stilton. Ué. Como é que eu dou a volta aqui, então? Runa? Cadê o Templo do Estranho? Ah, não. Já... Mas peraí. Então tem outro Templo do Estranho aqui. Já que esse aqui é o capítulo 7. E não sei isso, como eu achei que... Que seria. Pegar umas runas aqui. Pois é, mano. Nossa, que ambiente horrível, né? Toda apodrecida a casa. A bem que não tem ninguém aqui. Vai embora. A mão que é roubada. Mano. Como é que eu vou ali pro... Pro cara? Tem que ir por fora da casa, eu acho. Supostamente ele está ali. Não. Queria achar um potinho daqueles de mana, tá ligado? Pra eu... Ver se eu não posso usar magia aqui mesmo. Como eu envelheci tanto? Pra meu amigo, é a vida. Os homens da minha juventude. As luzes que tínhamos aqui. Ok. Eu não sei. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou falar com ele? Tá ali preso. Tá ali preso. Assim, o tempo está vazando, meu amigo. Ele não está bem, gente. O que é isso? É o estranho aparecendo aqui do nada? Ué. Caramba, é uma ilusão que a gente pode ir andando assim, louco. O vazio está vazando. O vazio está vazando. O vazio está vazando. Alter Cronos. E eu já li entre o presente e o passado. Se usar isso aqui, o bagulho se abre. Nossa, mano. Que louco. Pra eles voltarem no tempo. Como é que é o bagulho? Como é que eu volto no tempo mesmo? Cadê? Olha, eu não sei como é que eu volto. Ok, ok. Vamos lá. Voltei aqui. E olha que louco. A gente pode voltar no tempo, né? Daí, olha aqui, ó. Aqui estaria... Olha aqui, ó. Daí... Calma aí. Olha o que eu posso fazer. Daí, aqui, ó. Vai ter bebida, né? Nessa casa... Eita. Tem bebida ali. Só que... Se eu quebrar... Não vai acontecer nada. Mas tudo bem. Preciso da chave. Ok. Ah, pô. Tem que apertar o botão do meio. Nossa, ok. De boa. Que ali embaixo não aparece. E eu fiquei pistola. De boa. Até refiz tudo, mano. Nossa, eu sou muito burro. Aqui, cadê as chaves? Comer tudo aqui. Nossa, vai ter muitas escolhas e tudo mais. Tô até vendo. Tem que sair usando o Alter Cronos. Peraí, peraí, peraí. Que? Esconder tudo. E agora? Nossa, sério que eu fiz isso? Eu ludibriei? Caramba, que coisa louca. Tem que ir pra ali, então. O que aconteceu? O que eu deveria fazer com o pedido desse tiro? Vinho de grosso. Ok, então tá assim atualmente, né? Se a gente for ali pra combinação... A gente consegue ir. Não, ok. Tá tudo bloqueado. Normal. De boa. Para. Ninguém me viu. Caramba, dá pra gente fazer altas coisas loucas, né? Incidente, vai! O que está acontecendo aqui? O que estou? Por que a gente não... Ok, comei. Só que será que... Uma civusa. Que isso, gente. Pra ir pra ali. Não dá? Eita. Tem nada aqui. Cadê? Por que não foi? Então, vai lá, vai. Vamos botar aqui você. Aqui, ó. Tem que ir pra aqui. Ok. De boa. Tem que fazer um negocinho com você, minha querida. A única solução. Ok. Muita comida, óbvio. A cozinha, né? Aqui, eu consigo subir por aqui. Dá pra eu ir escalando por aqui, né? Daí isso aqui fica aberto. Beleza. Daí eu posso... Aqui. Ferramenta de circuito. Isso aqui é muito bom. Elixir. Uma garrafa. Dá pra eu... Voltar aqui? Dá, né? Ok. Então aqui a gente tinha... Eita. Gente, desculpa, tá? Ai! Susto. Cadê? Tá aqui. Mano, para. Não quero matar cachorro. Aí, ó. Tive que fazer isso. Que bosta. Eita. Ninguém viu nada. O que que é que tem acontecido parece estar centrado em algum ponto focal. Ok, beleza? Beleza. Gente? Ok. Ou não. Beleza. Mano, por que que eu não salvei ali? O problema é... É preciso de algo de explosão pra matar todas aquelas moscas se eu for matar elas. E se eu for matar os humanos, bem. Melhor não, né? Porque os humanos, como vocês já viram, tem um monte de arma. E quando eu tô batendo em um, o outro atira em mim. Então... Bem, né? Só alterar o tempo aqui, né? A gente vir... Vir vindo. Já era. Ok. Morre! Mano... Olha o tamanho disso. O que é que tem acontecido parece estar centrado em algum ponto focal. Mano... O que aconteceu aqui? Mano, olha o tamanho disso. Isso é gigantesco. Então, o que que a gente tem ali? Temos... Vamos pro pote dos fundos, obviamente. Só vamos. GG. Ninguém me detectou. GG. Boys. Uma rachadura na placa. Muito mal estranho meu, hein? Eu não gosto das paradas aí, não. Para. A do, a do, a do, a do, a do. Quem não morrer pra mim, já sabe, né? A do, a do, a do. Quem não morrer pra mim, já sabe, né? Eita, pega. Deixa eu salvar aqui primeiro. Ah, esqueci que eu não posso fazer muita coisa aqui, né? Ah, não. Nossa, maior volta do mundo aqui. Tô no pátio olímpico aqui. Top ninhos BR. Que esse aqui é a famosa... Será que você usa o Alter Cronos aqui, ó? E a Brianna S. Worf meteu o duro. Toda essa conversa sobre o vazio. Tanta bobagem. Aff, mano. Vou voltar ali. Calma aí. Na real, posso tentar usar uma daquelas... Flash especiais se eu ainda tiver. Onde diz que ainda tenho? Bosta. Bom dia, o jovem Luca irá longe. Que eu viva para ver isso. Teu, me perdoe. Teu? Quem é teu? Quando esta noite acabar, o duque terá que confiar em mim. Oi? Quem é você? Por que está na minha casa? Então, cara. Você está aqui? O duque enviou pedaço. Para, gente. Nossa! Tá, e agora? Combinação aqui. Beleza. E... O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. Ok, mas é só eu esperar, né? Ao invés de eu ter que interferir em ir para algum lugar. No caso, é só para eu ficar ali atrás vendo o que está acontecendo. Aqui ó, combinação. Beleza, hein? Com o Duke Louca comparecer essa noite, haverá tantos estranhos na minha casa. Pá, já está manchada de mofo. Cadê a outra? Tá, mas e daí? Agora, como é que eu descubro onde é que está a próxima parte? Deixa eu pegar esse lobo aqui. Taca ele lá. Pega esse lobo aqui. Taca ele lá. Aqui. Tome a sua decisão. Tá, beleza. O que deu, tá aí? GG. Agora eu tenho que ir para o escritório? Descubra a combinação. Ok, tá ali nos meus documentos, provavelmente. Como é que eu entro no escritório? Tá, mano, sério que eu vou ter que dar uma de Hacker Boy? Vamos para a mansão. Vamos lá. Ok, gente, mas é o seguinte. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui porque está longo e a gente, provavelmente, no próximo a gente já vai para o capítulo 8, depois no 9. E no 9 que termina o jogo, aparentemente. Eu acho que também vai ter uma DLC que, se eu pude ver bem, vai ser sobre a Megan Foster. Aquela uma sem o braço. Então, provavelmente vai ser um prequel ou sei lá. Porque talvez ela esteja com o braço, né? Mas, enfim. Vou pressionar qualquer tecla. Opa. Ok, então. Então, tá, né? O escritório é para cima, de qualquer forma. A gente vai precisar passar? Nossa. Nossa. Nossa, meus amigos. Estamos ferrados, meus amigos. Enfim, é isso aqui. Se vocês gostaram, deixe o like e se inscrevam no canal. É isso aí. Tchau.